Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, tamo começando o videão já no carro vlog, mano Então eu já peço pra vocês, deixando like na entrada do vídeo Já vamos deixando muito like, rapaziada Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos no seu celular E rapaziada, mano, a gente vai tá gravando um videão hoje pra vocês Que eu vejo bastante comentário assim, do da molecada que tem vontade de ter um polo Do pessoal que vai comprar um polo, de não saber como que é, tá dentro de um Não saber como é dirigir um carro desse, qual é a visão que vocês vai ter Então eu vou tá passando isso pra vocês Não liguem aqui no meu carona, aqui no banco carona Porque eu tô com o meu caderno aqui que eu anoto todos os melhores comentários de vocês De ideias, de vídeo Eu tô passando tudo pro papel Então tá tudo aqui anotado Todos os vídeos que eu tô trazendo no canal É de tudo que vocês deixam no canal Muitas perguntas, muitas dúvidas, curiosidade Então todos os vídeos que eu tô trazendo é curiosidade de vocês Então eu tô anotando tudo, cara Então muitos têm a dúvida H, como que é dirigir um polo, cara? Rapaziada, pra falar a verdade pra vocês Eu tenho um polo 2008 1.6 Eu deixei ele inteiro preto, rapaziada Ele tá all black Ele tá totalmente preto, tudo escuro na frente lá A única coisa que eu falto fazer, um upgrade que eu tenho que fazer agora nele É colocar um insufilme aqui no para-brisa Eu não quero um insufilme também muito escuro Mas um fraquinho, só pra dar um destaquinho Esse adesivo aqui em cima, rapaziada Eu acho que eu vou tá tirando Vou fazer um preto, aquele preto que o nome ele fica marcado no vidro, sabe? Ele é totalmente preto assim, ó, uma faixa preta E eu vou tá escrevendo, mandando escrever alguma coisa Tô pensando em escrever o brabo Não sei, vamos ver Eu acho que eu tô pensando seriamente Então a visão praticamente que vocês vai ter assim que vocês comprar um polo, cara Vai ser essa visão aqui, ó Essa visão top Parcialmente, rapaziada Essa visão que eu tô vendo agora Eu modifiquei muita coisa aqui dentro, né, cara? A primeira coisa que eu modifiquei foi o volante Troquei o volante O volante não era esse Esse aqui eu comprei o volante do Polo TSI Que vem no Golf TSI também Da marca TSI Ele já vem com esse volantinho aqui Ele é arredondado E aqui na parte de baixo ele é quadrada Então eu acho muito lindo esse volante Esse volante me chama muita atenção Muitos têm muita dúvida, cara Fala, Gabo, tô comprando o Polo hoje, cara Mano, eu fico muito feliz quando eu vejo um comentário desse no canal De verdade, tô respondendo todos os comentários que estão entrando no canal Todos os comentários, não passa um Que eu não comento Eu respondo todos Nossa, olha essa caminhonetona ali, velho Você tá doido? Então eu fico muito feliz quando eu vejo um cara conquistando alguma coisa E postando no canal aí Escrevendo o canal que tá conquistando um Polo hoje Que vai comprar um Polo por causa dos meus vídeos e tal Rapaziada, falar pra vocês O Polo é um mega carrão, cara É um carrão sensacional de verdade Eu vou fazer dois anos com o Polo E cara, problemas com o Polo já tive? Não, rapaziada, não tive Já vou fazer dois anos com o Polo Não apresentou nenhum tipo de problema Nada, nada de manutenção Aí muitos me falam Mas dá pra manter um Polo ganhando salário mínimo Isso é um vídeo, rapaziada Que eu vou trazer pra vocês E um vídeo que eu falo pra vocês Não perder, cara Você que tem a vontade de comprar um Polo aí Curte pra caramba o Polo Houve muitas pessoas falando mal do Polo Eu tô aqui pra reverter essas coisas aí Que nego fala de mal de Polo Antes de eu comprar o Polo Muitas pessoas falaram pra mim Gá, não compra o Polo Porque o Polo vai te dar dor de cabeça Comprei Fui, comprei Cara, tá me dando dor de cabeça? Claro que não, mano O carro tá me trazendo só felicidade Então não vai pela cabeça dos outros Muitos vão falar Não compra esse carro Que é ruim Muitas vezes as pessoas que falam assim pra você, mano Que falam isso pra você, mano Ele tem inveja das suas conquistas, mano Tá ligado? Então Seja esperto, mano Com as pessoas que estão do seu lado Que estão criticando suas coisas aí, ó Fica muito ligeiro Porque nem todo mundo quer ver sua felicidade, né, mano E uma coisa assim que eu falo pra vocês Que vocês tem que ter, mano Humildade, rapaziada Tenha humildade sempre no seu coração aí Seja simples de tudo Seja uma pessoa que cresça Mas também que cresça junto com a sua humildade Sua humildade cresça mais do que suas conquistas, mano Tá ligado? Então eu modifiquei bastante coisa aqui também, rapaziada Modifiquei na parte aqui da porta aqui Vocês podem ver que tá com a faixa vermelha Essa faixa vermelha eu peguei uma ideia Que o Golf GTI, cara Que tem essas faixas vermelhas na porta Eu vi bastante Falei, cara Eu vou trazer um negócio desse pro canal, mano Eu vou trazer um negócio desse pro meu carro também Porque eu achei bastante diferente Um projetinho que eu nunca vi assim num polo Meu polo é totalmente diferente do que vocês conhecem Do que vocês veem pra caramba Nunca vi um polo, mano Igual o meu que tá hoje Eu nunca sonhei em deixar meu polo assim E consegui Polão brabo, mano Então Tô curtindo demais Esse projetinho do polo Esse negócio aqui, vai Eu tenho que encurtar O tamanho dessa linha aqui Que eu amarrei Coloquei uma linha gigante no bagulho Ele fica desamarrando e soltando E essa luz amarela Olha lá, ó Fica soltando, soltando, cara Nossa Essa luz amarela Que tá aparecendo no painel ali É do milha Eu sempre costumo ligar o farol milha de neblina, cara Eu puxo tudo Então fica a luz amarela ali Muitos falam Tá andando na reserva, mano Para que essa luz amarela aí Tá aparecendo no seu painel Rapaziada, esse aqui é do farol milha Para provar para vocês, ó Pagou, mano Farol milha, ó Eu custo, ó Assim, o farol milha ele fica aceso Mas tipo assim, ó Eu puxo tudo para o bagulho ficar estralado mesmo Aí eu puxo, ó Aí ele me notifica ali no painel Que o meu farol milha tá aceso Eu uso bastante Uso bastante também Vou erguer todos os vidros aqui Eu super recomendo Vocês colocam um xenonzinho aí nos milha Fica brabo o carro, mano Fica brabo Vamos fazer o contorno aqui, velho Essa aí, rapaziada Pô, olha aí Um carro silencioso também pra caramba Como vocês podem ver aí Eu fechei todos os vidros aí, ó O silêncio que o carro te oferece, cara É incrível, mano É incrível Tem muito vídeo, rapaziada Que eu vou trazer nesse caderno aqui Tem muitas ideias, cara Tudo eu tô anotando Todas as ideias Todas as dúvidas que vocês têm no canal Comentário Tô tudo anotando Deixando aqui no caderno Eu vou fazer muito vídeo brabo ainda pra vocês, mano Muito vídeo top Então eu peço apoio de vocês Que compartilham o nosso trabalho Fortalece sempre Compartilha Se inscreva no canal Ativem o sininho de notificação Se você estiver passando pelo vídeo Já foi inscrito há um tempo aí, mano Não tá chegando vídeo pra vocês E a notificação Ativem o sininho de notificação, rapaziada Pra receber todos os vídeos novos Estralhem no like, rapaziada Estralhem Compartilhem o máximo que vocês puderem Só agradeço por tudo Tamo junto, mano E é isso aí, rapaziada Tamo junto É nóis E fui, man Amém Amém I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please fortify this strength of mine